Para debater o serviço Atende, a Comissão de Trânsito realizou no último sábado uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo. A Aline é autista e mãe de uma adolescente com a mesma condição. Ela utiliza toda semana o serviço Atende, transporte gratuito para pessoas com deficiência física severa, autismo e surdo-cegueira. E participou da audiência pública para falar da falta de preparo para o atendimento de autistas. Infelizmente a gente está sofrendo algumas questões com motoristas que estão despreparados, motoristas que não estão prontos para atender os autistas. Também usuária do serviço, a coordenadora da Associação Paulista de Distrofia Muscular, Luciana Trindade, se queixou da logística do transporte, que segundo ela é feita por inteligência artificial e que permite que os usuários passem horas dentro dos veículos. Tem gente que sai de casa às 5 horas da manhã para ir para um tratamento às 10 horas da manhã. É cruel. Esse serviço de logística deveria ser feito por uma pessoa, por um ser humano e não por um computador, porque a gente precisa de novo respeitar as especificidades das pessoas, respeitar as necessidades dessa pessoa e pensar numa forma humanizada de como eu posso atender. Não é uma máquina não, nós temos lá 30 pessoas, 30 técnicos que fazem a programação. O que nós temos sim é um software de roteirização, mas o técnico faz uma leitura disso, ele faz uma análise técnica. Então na verdade é um misto do software com os técnicos que nós temos. Relatando aumento de aproximadamente 350% na demanda do serviço Atende nos últimos anos, o diretor de operações da SP Trans anunciou a aquisição de 139 veículos e estudo para atendimento específico para autistas. A gente está fazendo um estudo para que a gente possa, dentro do Atende, fazer um atendimento um pouco mais específico para o autista, para o TEA. Com isso eu vou dar um atendimento muito melhor para o TEA e vou dar um atendimento muito melhor para os cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida. Sempre é muito importante você realizar uma audiência pública. Eu sei que tem gente que pensa que não tem importância, mas tem. E a prova cabal foi no dia de hoje. Os resultados de outra audiência que nós realizamos. Então, na minha opinião, essa audiência pública realizada no dia de hoje, ela foi muito proveitosa.